E aí galera, vocês estão muito bem-vindo ao canal, estamos num paciente aí, e agora nós vamos fazer um vídeo coletando essa resina aqui, compartilha o vídeo aí no canal, que aí desceu Aí a gente vai ficando atacando termites, que são esses daqui, que são cupim, chamamos de termites, porque tá aqui, ó Termites mortes Nós vamos ter um mundo de termites, porque eu jogo muito decisão Você vai cair aqui Caramba Vou morrer aqui Muito bom Tudo bom, tudo bom, tudo bom Agora passam, passam E galera, eu vou contar uma dica, que em junho eu vou fazer um vídeo do aniversário do Pac-Chance, vai ser um evento do aniversário do Pac-Chance Que o Pac-Chance já tem um ano, agora ele vai fazer dois Que no aniversário primeiro do Pac-Chance, tinha esse besouro aqui, besouro tigre festivo Que é um besouro, quem joga esse jogo aí, vai saber que é um besouro tigre festivo Olha aqui Tem também esse daqui, que é um besouro rinoceronte, se alguém saber que eu já vi um besouro rinoceronte na minha casa E agora temos que finalizar esse vídeo aqui, porque não pode ser muito grande, tá bom Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho, que é o like, né, o like pra cima E fui!